Na videoaula número 18, nós falaremos sobre a síndrome inflamatória de reconstituição imune, CIRV. O que é isso? É quando o paciente HIV positivo, ele, como já vimos anteriormente, ele costuma não ter sintomas clássicos de tuberculose quando ele está com imunodeficiência. Quando inicia o tratamento antirretroviral, ele começa a apresentar sinais clássicos de tuberculose devido à recuperação imunológica. Então, isso significa síndrome da reconstituição imune. Inclui, quando o paciente começa a tomar as medicações antirretrovirais para HIV, a imunidade dele melhora. Então, ele vai ter febre, perda de peso, sinais de intensa reação inflamatória local, tais como linfadenite, consolidação pulmonar, infiltrados e nódulos. Então, nós aprendemos na nossa videoaula de hoje, que síndrome inflamatória de reconstituição imune, CIRV, ocorre quando o paciente HIV positivo começa a fazer o tratamento para HIV e aí ele tem as respostas, os sintomas clássicos de tuberculose pela melhora da imunidade dele. Obrigado a todos e concluímos essa videoaula. Obrigado. Obrigado.